Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá trazer três assuntinhos rápidos aqui pra você começar a sua semana muito bem informado. Na coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Boivodo revelou o ponto-chave para a vitória do Leão. E mais, presidente Marcelo Paz dispara frase épica após a partida. Pra você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Bom, moçada, como eu falei antes da vinheta, vamos lá, né? Três assuntinhos rápidos aqui pra você começar a sua semana muito bem informado. Vamos repercutir mais sobre a vitória do Fortaleza por 1x0 sobre o Atlético Goianiense fora de casa. O técnico Juan Pablo Boivodo celebrou e destacou os pontos-chave para o Fortaleza conquistar essa vitória. Vamos dar uma olhada aqui na matéria do Esportes O Povo, que é nosso parceiro. Olha só! Boivodo comemora a vitória e fala em, abre aspas, mentalidade forte, fecha aspas, para o Fortaleza seguir crescendo. O técnico argentino concedeu entrevista coletiva após a vitória do Tricolor sobre o Atlético Goianiense, que tirou o clube da lanterna do Brasileirão. Vamos dar uma olhada com calma, vamos dar uma lida com calma aqui no que o Boivodo falou na coletiva. Olha só! Em coletiva conseguida após a vitória por 1x0 sobre o Atlético Goianiense, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Boivodo, renalteceu o grupo. Falou da importância desses três pontos, das mudanças no segundo tempo, que definiram a partida e criticou o primeiro tempo do Tricolor. Para o técnico, a união é que vai fazer a diferença para a recuperação do clube no campeonato. Abre aspas para o Boivodo, olha só! Temos que estar juntos, unidos com jogadores que jogam, jogadores que agora vamos incorporar. Estamos em uma situação ainda complicada, mas estamos com uma mentalidade forte e necessitamos continuar desse jeito. Boivodo também falou da importância da vitória, mas que o clube já precisa focar no jogo contra o Bragantino. Vinhamos fazendo bons jogos e não conseguimos os três pontos. Hoje foi importante somarmos os três pontos fora de casa, sair da última posição. Mas agora, nossa cabeça tem que estar na próxima partida, na recuperação de jogadores. E isso vai ser um passo a passo, partida a partida, para continuar nesse caminho e sair dessa situação. Questionado sobre a entrada de Matheus Jussa e Moisés, que acabaram sendo decisivos na vitória, o treinador explicou sobre o seu processo para selecionar quais mudanças vai fazer. Abre aspas. Eu sempre estou olhando para o banco. No momento que estamos jogando, minha cabeça está sempre pensando como eu posso ajudar o meu time. E muitas vezes as substituições causam efeitos e outras vezes não. Mas nós tivemos que fazer uma mudança hoje nos primeiros 20 minutos com a saída do Hercules. E ficaram duas janelas para trocas e quatro jogadores. E meu trabalho é estar frio e calmo nesses momentos, disse. Por fim, o argentino criticou a primeira etapa do clube, mas enalteceu o crescimento do time no decorrer da partida. Tivemos um primeiro tempo que eu não gostei. E eu falei com os jogadores. Eu acho que o adversário no primeiro tempo foi superior a nós até o minuto 40. E a partir daí, nós adiantamos as linhas. Fechamos o primeiro tempo com o posto de bola. No segundo tempo, os primeiros 10 minutos fizemos um bom jogo. Depois o Atlético Goianiense nivelou. Mas tivemos duas ou três situações muito claras. Uma do Vargas, uma em um escanteio com o Romero. E depois conseguimos o gol do Moisés. Finalizou aí o Voivoda. E aí eu já pergunto para vocês. O que vocês acharam aí desse resumão da coletiva do Voivoda? Ele pontuou algumas questões que foram muito importantes para o Fortaleza conquistar essa vitória. Ele fez uma análise de como foi o rendimento da equipe durante toda a partida. Concorda que o Fortaleza foi bem em determinado momento da partida? Discorda? Acha que o Fortaleza só fez o gol e segurou? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Que o teu feedback é muito importante para a gente. Beleza? E quem também falou após a vitória do Fortaleza foi o autor do gol, Moisés. Vamos dar uma olhada aqui no que foi que o Moisés pontuou sobre a vitória do nosso tricolor de aço. Olha só. Moisés comemora a vitória do Fortaleza na Série A e projeta duelo contra o Bragantino. Interessante porque tanto ele quanto o Voivoda já estão projetando o duelo da próxima quarta. Vamos dar uma olhada no que o Moisés falou? Ao tom do gol da vitória do Fortaleza por 1x0 sobre o Atlético Goianiense, o atacante Moisés comemorou os três pontos conquistados fora de casa que tiraram o tricolor da lanterna do campeonato, mas já projetou o duelo contra o RB Bragantino na próxima quarta-feira 20, tendo em vista que o time segue a cinco pontos de distância do primeiro colocado fora da zona de abaixamento, o Coritiba. Abre aspas aí para o Moisés. Sabemos a dificuldade. Nós estamos ainda na zona de abaixamento. Acho que temos que comemorar essa vitória, mas é trabalhar, porque sabemos que temos um jogo difícil agora na quarta contra o Bragantino. Temos que descansar e trabalhar forte essa semana para que nós possamos buscar mais três pontos lá e sair dessa zona de abaixamento o mais rápido possível. É isso aí. Moisés pontuou chamando a responsabilidade. Isso é muito importante. Ele que hoje, ontem no caso, foi decisivo para a vitória do nosso Fortaleza. Moisés que é considerado titular, mas no jogo de ontem entrou no segundo tempo e foi de fato fundamental, mudou o jogo e na grande chance que o Fortaleza teve, guardou e nos deu a vitória. Vitória essa que foi uma quebra de tabu. Você sabia? Olha só. Vou trazer aqui para a tela agora porque Fortaleza quebra tabu e vence o Atlético-Aianiense pela primeira vez na Série A. Os clubes haviam se enfrentado outras quatro vezes na elite do futebol brasileiro com o histórico de duas vitórias do Dragão e dois empates. Com a vitória por 1x0 sobre o Atlético fora de casa, o Fortaleza quebrou o tabu de nunca ter vencido o Dragão no campeonato brasileiro da Série A. Os clubes haviam se enfrentado quatro vezes na elite com duas vitórias da equipe goiana e dois empates. Confira o retrospecto. Olha só. 2020, Fortaleza 0 e Atlético-Aianiense 0 aqui no Castelão. Aí jogando lá, foi 2x0 para o Atlético-Aianiense. Aquele jogo famoso em que o Juninho perdeu um pênalti e ficou pistola. Vocês lembram desse jogo, né? Esse jogo foi em 2021, mas foi válido pela Série A de 2020 por conta da pandemia, né? Já na temporada passada, o jogo lá foi 0x0, válido pela quarta rodada da Série A. O Leão havia chegado a 10 pontos, três vitórias e um empate. Estava nas cabeças, na tabela. E aí aqui a gente perdeu por 3x0 naquele jogo bizarro em que marcou o retorno do torcedor ao estádio. E agora, finalmente, vencemos por 1x0 e quebramos esse tabu. Os times já tinham se enfrentado outras duas oportunidades. Uma pela Copa do Brasil em 2007, que a gente venceu lá, mas perdeu aqui e foi eliminado nos pênaltis. E outra na Série B em 2018, que marcou o acesso do Fortaleza da Série B para a Série A. Vocês lembram bem demais daquele jogo marcante. E quem também comemorou ontem de maneira eufórica e disparou frase épica foi o presidente Marcelo Paes. O presidente estava gravando um vídeo de parabéns para o seu filho Marcelo. Aliás, parabéns para o Marcelo. Tamo junto. Feliz aniversário. É nóis. E aí, meus amigos, o presidente Marcelo Paes disparou o seguinte. Olha só. Quem acredita vai junto, pô. Valeu, caralho! Pois é, quem acredita vai junto. Já diria aí o presidente Marcelo Paes acompanhado do Tite. E, sinceramente, cara, eu destaquei esse vídeo que viralizou rapidamente ontem porque o Marcelo Paes vinha bastante impressionado, né? Era notório isso na cara dele. Ele estava mais sério, tanto nas coletivas como nas entrevistas ali. Ele estava com semblante bem mais sério mediante a dificuldade que, de fato, o Fortaleza tem aí pela frente. E ele, como gestor maior do clube, certamente está enfrentando uma pressão muito grande. Então, vê-lo comemorar assim é muito importante para a gente, para que ele consiga aí se apoiar mesmo nessa vitória para continuar fazendo um bom trabalho. Que ajude o Leão, de fato, a sair dessa fase ruim e não seja rebaixado na Série A. Bom, moçada, é isso. O videozinho aqui rápido, só para repercutir um pouco mais do que aconteceu ontem após a partida. Se você curtiu, já sabe. Papar com o dedo no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E tamo junto. A gente se encontra mais tarde, a partir das sete e meia da noite, na nossa live, para fazer o nosso tradicional respondendo o chat. Valeu, falou e tamo junto! Tchau! 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 Tchau!